Vamos conversar com o economista, professor do Instituto de Economia da Unicamp, um dos organizadores do livro Economia Pós-Pandemia, Desmontando os Mitos da Austeridade Fiscal e Construindo um Novo Paradigma Econômico, Pedro Rossi. Bom dia, Pedro. Bom dia, é um prazer enorme conversar contigo nessa manhã fria aqui de São Paulo. Prazer é nosso, Pedro. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, abriu ontem uma investigação preliminar sobre as empresas que o ministro da Economia, Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, têm paraísos fiscais. E a maior parte da população não está acostumada com esses termos, muitas vezes por conta disso não entende a gravidade dessa questão. Então, pra começar, Pedro, eu queria que você explicasse o que são as chamadas offshores e como funcionam também os paraísos fiscais. Muito bem. Uma empresa offshore é uma empresa fora do país. Empresa offshore pode ser uma empresa produtiva. Várias grandes empresas brasileiras têm uma filial no exterior e atuam de maneira produtiva, vendendo serviços e produtos, produzindo. Mas uma empresa offshore, em paraíso fiscal, ela tem especificidade. Primeiro que é uma empresa só financeira, ela não produz nada. Ela aloca recursos e, no caso do Paulo Guedes, são recursos familiares. Ela não tem nenhuma função de prestação de serviço. Ela tem uma função de gestão da riqueza, no caso, uma riqueza familiar do Paulo Guedes. E, no caso de ser um paraíso fiscal, ela traz suspeito de que, no fundo, o paraíso fiscal serve, essencialmente, para encobrir relações econômicas, porque as informações em paraísos fiscais são sigilosas até uma operação da imprensa como essa, como a Podora Papers, como foi o Panamá Papers. E ela não paga imposto. Ou seja, do ponto de vista moral, é absolutamente questionável que um ministro da Economia, que é responsável pela política fiscal e deveria estar dando exemplo para os cidadãos brasileiros do que são os impostos, como eles são alocados, qual a importância deles, está fugindo dos impostos com o seu dinheiro, com os seus recursos, numa empresa offshore, em paraíso fiscal. Então, há um conjunto de problemas aqui, de ordem moral, de ordem legal, e eu vou colocar um terceiro problema também, que é de ordem da própria natureza, da política econômica e qual o significado econômico de ter o nome do Paulo Guedes e do Roberto Kompis envolvido neste escândalo. Agora, inclusive, no livro que você organizou, Pedro, existe ali a implementação de políticas efetivas contra a elisão e evasão fiscal para recuperar recursos que estão ali, inclusive, não cumprindo as obrigações tributárias em paraísos fiscais, como uma das possíveis medidas que seriam importantes de serem tomadas para a recuperação da economia no pós-pandemia. Então, ainda tem essa outra questão, existiria uma possibilidade de taxar parte desse dinheiro e utilizá-lo justamente na recuperação da economia, na recuperação também do ponto de vista social dos países nesse pós-pandemia, Pedro? Perfeito. Esse é um debate que acontece no mundo todo. Como taxar multinacionais, como taxar a riqueza financeira que está em empresas offshore, em paraísos fiscais, é um tema de colaboração multilateral que está sendo discutido cada vez mais. Porque, de fato, a gente tem uma elite financeira, aquela que tem milhões de dólares fora do país e que não paga imposto sobre esses recursos e que movimenta esses recursos de maneira cada vez mais livre. E esse é um ponto importante, porque a agenda do governo Bolsonaro, que é uma agenda silenciosa, ela é a maior liberalização financeira da história recente brasileira. Desde 1990, a gente não implementa tantas reformas para o setor financeiro como esse. E quem está conduzindo esse processo são justamente aqueles interessados, aqueles que fazem parte de uma plutocracia financeira que tem milhões offshore. Ou seja, Roberto Campos e Paulo Guedes comandam a política econômica, comandam os instrumentos de política fiscal que poderiam taxar essas grandes fortunas, comandam a política monetária e a política cambial que incidem sobre a rentabilidade dessas grandes fortunas e comandam a regulação sobre os sistemas financeiros e que estão empreendendo uma grande liberalização financeira. Ou seja, para mim, o principal significado econômico do Pandora Papers é que a elite financeira, a plutocracia financeira está gerindo a nossa política econômica e está empreendendo uma agenda de liberalização financeira em benefício próprio. Muito mais que um problema individual do Paulo Guedes ou do Roberto Campos, esse é um problema sistêmico. Sem intermediários, a plutocracia financeira está gerindo a política econômica em benefício próprio. Acho que esse é o grande significado. E essa discussão da liberalização financeira, ela não aparece no primeiro plano do noticiário. Ela está sendo feita de maneira silenciosa por meios de normas infralegais sistematicamente aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional é composto por três pessoas. Paulo Guedes, Roberto Campos e o secretário executivo do Paulo Guedes. Ou seja, não há transparência e democracia alguma nas decisões do Conselho Monetário Nacional. É a própria elite definindo, decidindo em benefício próprio. Semana passada, liberalizaram operações derivativas offshore sem qualquer head, qualquer... Ou seja, eu posso fazer uma operação meramente especulativa, descoberta, sem ativo subjacente. É isso que eles liberaram semana passada. Estão sistematicamente tocando essa agenda onde outras medidas em benefício dessa plutocracia foram tomadas. Por exemplo, extinguindo a necessidade de informar o Banco Central de operações para o exterior de menos de um milhão de dólares. Foi uma medida tomada em julho. Toda uma agenda conversada e combinada com as instituições financeiras está sendo tocada no Brasil e aparece na 15ª página do jornal especializado. Mas não é notícia no Brasil. Isso está sendo levado adiante. Além das grandes reformas que passaram esse ano, a autonomia do Banco Central, que furou a fila de uma série de agendas importantes para o Congresso Nacional e entrou... A gente não tinha nem auxílio emergencial, a gente não tinha nem orçamento para 2021 e o Congresso parou tudo para votar a autonomia do Banco Central. É que dá mais poder para o Roberto Campos e para essa plutocracia que coloca o dinheiro lá fora, milhões de dólares. Essa que é a verdade. E o PL do câmbio está sendo... Que deve passar no Congresso, que vai ser votado em breve no Senado. Passou na Câmara e será votado. Ou seja, é uma agenda de liberalização cambial e quem está tocando essa agenda é justamente a própria, não é um intermediário, é a própria plutocracia que coloca bilhões no exterior. Agora, quando você fala dessa agenda de liberalização, Pedro, para as pessoas terem a noção de como isso poderia afetar a vida delas, a gente lembra da crise de 2008 e 2009 que afetou o mundo inteiro a partir ali da crise de subprimes dos Estados Unidos, mas que no Brasil ela não chegou com tanto furor, digamos assim, causou tantos impactos, primeiro por conta das políticas empreendidas pelo governo ali à época, mas também muita gente atribui isso ao fato do mercado financeiro brasileiro não ser tão desregulado, por exemplo, quando se compara com os Estados Unidos. Essas medidas, dessa agenda de liberalização que você cita, se forem implementadas e tivermos uma situação semelhante àquela da crise, como estamos tendo, inclusive da pandemia, torna o país muito mais vulnerável a qualquer tipo de turbulência externa? Perfeito, Glauco. É assim, do ponto de vista microeconômico, ou seja, o fato de eu poder colocar meu dinheiro em dólar, ligar para o gerente do banco e falar, olha, bota meu dinheiro em dólar, leva meu dinheiro para cá, leva meu dinheiro para lá, do ponto de vista pessoal, é bom. É claro que quanto mais dinheiro eu tiver, melhor. Se eu não tiver dinheiro algum para colocar em dólar, é claro que isso não vai me beneficiar. Então, aqueles que são ricos, que têm muito recurso, que querem alocar os seus recursos para todo lado, vão se beneficiar mais. Agora, do ponto de vista macroeconômico, é péssimo, porque aumenta a instabilidade financeira, porque faz com que a economia brasileira fique vulnerável a choques externos, e faz com que crises da proporção como a de 2008 tenham um impacto muito grande na economia brasileira. Lá na época, o sistema financeiro brasileiro não estava metido na confusão dos derivativos americanos. Logo, os bancos brasileiros estavam protegidos dessa confusão. Por quê? Porque havia uma regulação que impedia. Agora não há mais. O avanço dessa agenda financeira faz com que nós fiquemos mais vulneráveis a crises financeiras lá fora e mais vulneráveis do ponto de vista macroeconômico, com volatilidade cambial, fuga de capitais, etc. Ou seja, essa elite financeira, ela desestabiliza o país simplesmente colocando seus recursos lá fora, gerando crises cambiais. A gente viu em 2002 com a eleição do Lula, o que foi aquela desvalorização cambial e o terrorismo que foi feito em torno da eleição do Lula com fuga de capitais. Ou seja, a elite financeira colocando dinheiro fora. É um poder enorme que eles têm. O que a democracia pode fazer em relação a isso? O que a população e o Estado podem fazer? Regular. É isso que deve ser feito. E o que está sendo feito pelo Paulo Guedes e pelo Roberto Campos, que são representantes dessa plutocracia, é desregulamentar ainda mais. É tirar as amarras. É dar mais poder. É dar mais liberdade. É dar rentabilidade. É evidência que há conflitos de interesse. Porque eles estão conduzindo a maior liberalização financeira da história brasileira em meio a uma pandemia, na contramão do cenário internacional, quando os países estão discutindo outras coisas, quando já houve um aprendizado com relação à crise de 2008, à fragilidade financeira que os derivativos provocam, quando a própria OCDE reconhece a importância de controle de capital, a necessidade de olhar caso a caso para desregulamentação financeira. E esses dois sujeitos, que agora foi revelado que eles têm milhões no exterior, estão conduzindo essa agenda em benefício próprio de uma elite, de uma plutocracia financeira. Esse é o significado maior. E não o problema individual do Paulo Guedes ou do Roberto Campos. O problema é que ele é mais sistêmico. Esses cidadãos estão conduzindo uma agenda em benefício de uma plutocracia financeira da qual eles fazem parte. Eu acho que esse é o significado maior. Isso aumenta a fragilidade financeira, aumenta o poder dessa elite e, evidentemente, também aumenta a desigualdade num país tão desigual como o Brasil. E existe um problema, Pedro, de naturalização das coisas, porque quando a gente vê todo o sistema de paraísos fiscais, de offshores, que é muito discutido, principalmente lá fora, a própria OCDE já vem debatendo o tema há algum tempo, que não é exatamente uma organização comunista, por conta da falta de transparência disso, desses recursos e da circulação de dinheiro por meio deles, então a gente pensa assim, a imprensa chega aqui e dá, olha, mas isso aqui pode ser simplesmente legal. O ministro ter ali contas offshore, presidente do Banco Central também, e além do problema moral que você diz, existe uma naturalização, ou seja, está tudo bem. O sistema financeiro pode fazer isso à vontade, mesmo que prejudique a economia real e prejudique a vida das pessoas. É sério isso, né? Pois é, é sério, Glauco. E eu acho que a imprensa está ocultando o fato justamente por estar ocultando modos operantes de uma elite financeira que patrocina a imprensa. Essa é a verdade. Eles querem continuar com a política econômica na mão dessas pessoas, desses personagens que fazem parte dessa elite financeira que movimenta milhões de dólares. Isso está longe da realidade dos brasileiros. Esses são os muito, muito ricos brasileiros. E eles estão conduzindo a política econômica, com a mentalidade, ou seja, com o circuito. Imagina onde convivem Roberto Campos e Paulo Guedes, com quem que eles conversam, que tipo de formação eles tiveram, o que eles acham que é bom para o país. É uma cultura absolutamente separada. Nós estamos falando de uma plutocracia financeira que está conduzindo a política econômica. Esse é o significado. E aí a imprensa isola o problema como um problema individual a ser analisado, que não é ilegal, pode ser imoral, etc. Mas é um problema sistêmico. É um problema da condução da política econômica no Brasil. Esse é o problema. Condução essa, que no Conselho Monetário Nacional também falta transparência. O Conselho Monetário Nacional deveria ser um órgão democrático. A política fiscal, supostamente, é uma política democrática, porque ela passa pelo Congresso, ela passa pelo Executivo, ou seja, a população, ela incide indiretamente sobre o processo por meio de seus representantes. A política monetária, ela não tem nada de democrático. E não tem nada de transparente. O Conselho Monetário Nacional, que deveria ser uma instituição que traz membros de setores da sociedade, poderia ter representantes da indústria, poderia ter representantes trabalhadores no Conselho Monetário Nacional, mas não tem. O Conselho Monetário Nacional era composto pelo ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. E aí fundiram o ministro da Fazenda, o ministério da Fazenda, com o Planejamento, e ficou o Paulo Guedes e o subordinado seu. Ou seja, ficou menos ainda democrático, o Conselho Monetário Nacional, e ele atua e não faz debate sobre os assuntos. Não houve nenhum debate sobre liberalização dos derivativos. Nenhum debate. Na imprensa, lugar algum. Eu puxei o tema no Twitter, mas não houve sequência alguma. O Banco Central não se pronunciou e aprovou o tema e não soltou sequer a ata da reunião. Não há transparência alguma na condução do maior processo de liberalização financeira do país. Desde 1990. Ou seja, o que a gente está vivendo no Brasil, na verdade, é muito grave e é muito maior do que o problema individual do Paulo Guedes ou do Roberto Campos. É um problema da própria condução da política econômica para uma elite financeira que movimenta seus recursos em paraíso fiscais e no exterior. E é isso que a imprensa está ocultando. Porque é justamente essa elite que dá as cartas na própria imprensa. Infelizmente, eu acho que essa é a realidade e é isso que nos traz e que nós devemos reverberar. E não fazer uma análise individualizada do Paulo Guedes. Se está correto, se não está correto, se é legal, se é ilegal. É evidente que não está correto. A gente tem um ministro da economia que coloca o dinheiro para isso fiscal e provavelmente movimentou esse dinheiro ou ele ficou parado lá. É um ministro que, ao falar alguma coisa, muda preços de ativos e ele tem milhões. É evidente que é um problema. É evidente que é um conflito de interesse. Isso não deveria ser nem alvo de discussão. Mas o que eu estou colocando é que o problema é muito mais profundo. É o problema de uma agenda econômica em benefício deles mesmos que está sendo conduzida em benefício dessa elite plutocrática que movimenta seus recursos pelo mundo, em paraíso fiscal, em offshore. E esses dois personagens estão conduzindo essa política. É isso que deve ser questionado. E, Pedro, você falando aqui, lembrando, inclusive, da questão da atuação do Banco Central, a gente tem o Fed nos Estados Unidos ali e eu cito os Estados Unidos porque depois as pessoas vão falar não, você está comparando com o país comunista. nos Estados Unidos. Ali, o Banco Central do país tem também uma preocupação com a questão da taxa de emprego. Aqui no Brasil, nós temos um Banco Central que houve a discussão em relação à sua autonomia e, na verdade, na prática, em termos de política monetária, ele só olha para a meta de inflação e mais nada. E aí aumenta ou sobe a taxa de juros nem importando qual é o componente inflacionário, se é a inflação por demanda ou não. E é isso que o Banco Central brasileiro faz. Com mais essas medidas da agenda liberalizante, o Brasil vai numa contramão absoluta do que tem sido feito no mundo, principalmente após a pandemia com mais participação do Estado? Sem dúvida. Esse é o tema do nosso livro Economia Pós-Pandemia que você fez gentilmente referência no início da transmissão, que é um livro que está, inclusive, gratuito nas redes da Amazon, no Kindle. Vocês conseguem baixar ele gratuitamente. Aliás, chegou a ser o quarto livro mais baixado no mundo da área de economia e é um livro que está sendo vendido também na versão física. Esse livro, ele mostra como que a agenda brasileira ela é absolutamente anacrônica. Anacrônica porque não respeita o debate internacional que está sendo conduzido, principalmente depois da crise de 2008 e que foi acelerado com a pandemia. A austeridade fiscal foi enterrada no debate internacional. Isso é uma manchete do Financial Times. reverberando o que está sendo discutido no FMI, no Banco Mundial e nos países centrais. A Europa implementou um plano, está implementando de 750 bilhões de euros, um plano de recuperação onde o Estado tem o papel de induzir a economia e de transformar a estrutura, de alocar recursos, de gerar bem-estar social. O Biden está propondo três planos, um deles já foi aprovado, o plano de recuperação. Tem o American Jobs e o American Family que está sendo discutido no Congresso americano. Em geral, esses planos apontam para o seguinte, o Estado é indutor do crescimento econômico, é um indutor de transformações importantes, é indutor de uma transformação verde, é indutor da geração de emprego. E veja o que nós estamos discutindo no Brasil, nada em relação ao emprego, nada em relação ao plano de recuperação. A recuperação e o emprego e o próprio desenvolvimento são conceitos esvaziados entregues a uma pretensa, o pretensa caráter natural do mercado, ou seja, o mercado que vai conduzir o processo na cabeça dos nossos líderes na política econômica. Não há nada na direção de um plano de recuperação. Pelo contrário, o que há é uma política econômica que vira as costas para o desemprego, que vira as costas para a recuperação econômica. Veja, o desemprego é um desperdício de recursos sociais e econômicos, além de ser uma violação do direito humano que é o direito ao trabalho. É uma política fiscal que ignora o problema do desemprego, uma política monetária que taca ali juros querendo frear a recuperação, uma recuperação que já está lenta com o grau de desemprego que a gente tem, são políticas criminosas que vão na contramão do que acontece lá fora, como você muito bem colocou, portanto são anacrônicas e são cruéis do ponto de vista social porque aumenta a desigualdade social, porque aumenta a fome no país, porque viola direitos humanos. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma política econômica que tem que ser revertida imediatamente. E o grande problema brasileiro é que esse debate é bloqueado sistematicamente. A mídia, assim como não dá manchete para o fato do Paulo Guedes e do Roberto Campos terem milhões lá fora e acham que isso é normal, ela também bloqueia o debate sobre uma nova política econômica. Isso é uma política econômica que, de fato, gera emprego, que, de fato, acelera o crescimento econômico, que, de fato, garanta direitos. Então, nós estamos numa situação que precisa ser enfrentada. o meu comentário otimista a esse respeito, Glauco, é que essa situação não se sustenta. Essa agenda não sustenta projeto político, porque ela não entrega. Ela não vai entregar emprego, ela não vai entregar crescimento e a gente vai ter que discutir uma transformação profunda na política econômica brasileira. Então, esse é o meu otimismo e o meu otimismo também com o que acontece lá fora, que, em algum momento, vai chegar aqui no Brasil e a gente vai ter que incorporar as ideias que estão sendo discutidas lá fora. Não é possível que a imprensa brasileira fique dando, reverberando o mesmo discurso anacrônico do terrorismo econômico enquanto lá fora está se discutindo outra coisa. Então, essa é a minha esperança, a minha nota otimista aqui na transmissão da Rede Brasil atual. A imprensa, na verdade, ela, por enquanto, continua fazendo esse papel, pelo menos a mídia tradicional, a mídia hegemônica, eu acho bem ilustrativo disso, Pedro, quando a gente vê a questão da política de preço de combustíveis da Petrobras. Outro dia, eu ouvi uma entrevista do ex-ministro da Fazenda tratando a atual política de preço como se fosse algo da natureza, é inevitável. Então, olha, gente, vai aumentar mesmo e é isso aí. Indo, inclusive, alinhado com o discurso de alguns integrantes do governo, do próprio presidente da República e da maior parte dos comentaristas de economia que a gente vê na mídia tradicional. Quer dizer, Pedro, de fato, a mídia, ela tem que desbloquear esse debate e também dar voz a pessoas como você, né, que representam um contraponto a esse pensamento que se tende hegemônico ali na mídia. Eu agradeço, Glauco, a menção à minha pessoa. O nosso livro, que é um livro organizado por mim, pela Estéria e pela Ana, tem vários pesquisadores economistas e não economistas com muita capacidade de interpretar a situação que deveriam ser mais ouvidos, certamente. Eu acho que a gente tem no Brasil uma situação onde a mídia só ouve o mercado e o mercado pauta a mídia. E o que a gente vê nessa mídia hegemônica, evidentemente, que a Rede Brasil atual tem um papel fundamental e outros veículos tem um papel fundamental também, é um terrorismo econômico. Ou seja, é a ideia de você colocar medo na população para coagir e aceitar uma agenda econômica que é a agenda do mercado. E é bom a gente lembrar que isso tudo tem repercussões do ponto de vista distributivo. Não adianta a gente falar só que está errado, porque está errado, do ponto de vista técnico está errado, essa agenda não vai gerar crescimento. Mas não está errado do ponto de vista ideológico. Ela tem motivo de ser, ela não é irracional essa agenda, porque ela beneficia essas classes sociais, essa elite financeira. Quando a gente fala que a Petrobras simplesmente deixa o preço flutuar de acordo com o preço do petróleo lá fora, a gente está dizendo que, no fundo, a Petrobras está beneficiando os seus acionistas. A Petrobras está entregando dividendos para quem tem ação dela. E, aliás, a fala do presidente da Petrobras, o general, ela foi ridícula desse ponto de vista, porque ela fala que o papel, ele fala que o papel da Petrobras é entregar dividendos e pagar impostos. Não é esse o papel da Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal, a sua razão de ser é beneficiar o conjunto da população brasileira. A Petrobras é uma empresa que tem encadeamentos produtivos enormes. E, do ponto de vista do preço da gasolina, ela tem, sim, o papel de amortizar, de amenizar a flutuação dos preços internacionais de petróleo, que, aliás, são guiados pelo mercado financeiro por derivativos financeiros. Há vários estudos econômicos que mostram que o determinante do preço de petróleo, ele tem origem nos mercados derivativos. Ou seja, não é a compra de barris de petróleo por empresas que vão processar ou vão revender esse petróleo. São os operadores financeiros negociando, comprando e vendendo petróleo. E a gente está sujeito a essa flutuação de preços lá fora, o que impacta de maneira muito forte a economia brasileira. Ou seja, o petróleo é uma matriz energética importante. No caso do transporte brasileiro, todo depende do óleo, diesel e da gasolina. E quando aumenta o preço do petróleo, é o preço de tudo que aumenta no supermercado. E aí vai o Banco Central tratar uma inflação de custos, que a Petrobras permite gerar, com aumento de taxa de juros, querendo desacelerar a demanda. O que é desacelerar a demanda? É gerar mais desemprego, é manter essa situação de crise permanente. Ou seja, é uma política econômica criminosa que a gente tem no Brasil, que não olha para as necessidades do povo. É inadmissível que a gente não pare imediatamente e aloque recursos, organize recursos para tratar o problema da fome no Brasil. É absolutamente inadmissível. A gente está vendo diante dos nossos olhos um crime contra a humanidade, uma violação no direito humano e a gente não consegue alocar recursos para isso. Por quê? Porque aí tem o economista que vai a público para dizer, não, mas não tem dinheiro, veja bem, porque isso aí vai bater no teto de gastos. Não interessa o teto de gastos, o orçamento público tem que ser subordinado às demandas da sociedade. A política fiscal tem que estar a serviço dos direitos e não os direitos estarem condicionados por essa política fiscal. Ou seja, a gente precisa mudar a mentalidade no Brasil, inverter as hierarquias que estão postas no debate econômico. A política econômica não é um tema para economistas, a política econômica é um tema para o conjunto da sociedade que tem que se apropriar disso, não é um problema técnico. Sempre quando vocês virem um economista falando na televisão que é um problema técnico, que é isso, que aquilo, é mentira. É mentira, ele está a serviço de interesses. É um problema político. A inflação é um problema distributivo. A política fiscal é um problema distributivo. Ela decide sobre quem taxar, de quem que eu vou tirar, para quem que eu vou enviar esses recursos, de que maneira eu vou alocar esses recursos na sociedade. É disso que a gente está falando. São questões distributivas e que estão sendo geridas, como eu falei no início, por uma plutocracia financeira, atendendo os seus próprios interesses. É por isso que a gente não tem uma recuperação no Brasil. é por isso que a gente não incorpora o que está sendo discutido lá fora. Ou seja, de uma recuperação onde o Estado aloca recursos, uma recuperação onde o Estado gera emprego e distribui esses recursos para a sociedade. Eles não querem. Essa que é a verdade. Essa política econômica está a serviço da elite. Pedro, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Volte mais vezes no nosso programa. Até a próxima. Obrigado, Bilal. Um abraço a todas e todos. Abraço. Conversamos aqui com o economista e professor do Instituto de Economia da Unicamp, um dos organizadores do livro Economia Pós-Pandemia, Desmontando os Mitos da Austeridade Fiscal e Construindo um Novo Paradigma Econômico, Pedro Rossi. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.